Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e eu tô muito feliz, gente, vocês nem imaginam a minha felicidade, gente. Hoje eu vou usar o meu Mop pela primeira vez. Ai, gente, eu sou exagerada, não sei, não é exagero aí, falando que eu sou exagerada, é que eu tô muito feliz mesmo, de verdade, gente. Gente, não gravei desde o início aqui pra vocês, como vocês sabem, eu tô sem tripé, né? Sem o tripé dificulta um pouco, né, gente, porque eu tendo tripé, eu coloco o celular ali e vou gravando. Então, o que a gente fez? Eu e a minha filha começamos a arrumar as coisas juntas, né, dividir o serviço tudo certinho, ela arrumou a parte pra lá dos quartos, eu arrumei as partes pra cá, porque ela vai ter que gravar, gente, eu limpando o chão pra vocês, porque como é que eu vou gravar eu limpando o chão? Com a mão, assim, usando o Mop, não dá, eu quero curtir o Mop, né, nem que desse, eu quero usar o Mop certinho. E, gente, ó, já troquei aqui, ó, só que eu deixei tudo no cantinho pra dar qualidade aqui, né, porque o tempo impruscou, gente, já tá meio escuro. E depois eu vou mostrar o resultado final, nem vou ficar mostrando muito, não, porque lá da sala também, quer ver? Vem cá. Ó, troquei todas as almofadas, deixei aqui nesse cantinho e troquei a capa, melhor dizendo, porque eu subi as coisas pra cá pra não poder limpar o chão, né, gente? Ó, troquei a cortina também, depois eu vou botar tudo no lugar e a gente vai ver como é que ficou. O Joe tá dormindo aqui no carrinho. E, gente, ó, acendei a luz de gelinho aqui pra cima, as coisas também me limparam, eu vou usar o Mop também aqui, né, gente? Eu quero usar em tudo. E aqui no quarto, eu não sou muito de mostrar o quarto, mas como eu vou usar o Mop hoje, eu vou mostrar pra vocês. Já arrastei as coisas, gente, ó. E aqui eu já arrumei o berço do Joe e troquei a roupa de cama, ó. Tá tudo limpinho, cheirosinho, só tá faltando da minha cama, gente, porque eu já troquei a cortina. E eu troquei só as capas do travesseiro, gente, ó. Falta eu colocar o lençol ainda, porque eu decidi que eu tinha que fazer isso correndo, gente. Antes que o Joe acordasse, ele dormiu, porque quem vai olhar ele? Como é que eu vou passar pano no chão, eu vou gravar se ele estiver andando por aí, né? Então, isso aqui, depois eu coloco o lençol, eu coloco a coxa. Agora, vamos lá no quarto da minha filha, gente. Ó, aqui já tá tudo pra cima também, gente, só que aqui no quarto da minha filha, ela já trocou, gente, ó. Hoje, nós estamos tudo combinando, gente, ó. A cortina, depois vamos mostrar o resultado final, descer as cortinas, desamarrar, descer as coisas tudo. Mas agora, nós vamos lá limpar esse chão logo. A vanila tentou abaixar, ali, esconder, mas não deu certo, não. E olha o que que tá aqui, gente. O meu mope, gente, ó. Já fiz ali a misturinha, né, que eu limpo o chão com detergente e um pouco de vinagre. Aí, depois, gente, eu vou usar esse aqui pra dar um cheirinho, né, de limpeza na casa. Olha o cheirinho de roupa de cama que eu troquei. Tá ficando até pra fora aqui, ó. E eu vou ter que estender a luz, né, gente, pra ficar a imagem clara que pra vocês, porque acho que vai chover a saracura chamando chuva, ó. Ó o meu quarto, ele já é escuro, com o tempo embuscado, então, olha só. Então, eu vou ter que estender a luz, senão a gravação vai ficar muito escura. E eu tenho que aproveitar que o de oito tá dormindo mesmo, gente. Que se ele acordar depois... Gente, e se não bastar essa felicidade de eu estar usando o meu mope pela primeira vez, gente, conseguimos, gente. Graças a Deus, conseguimos bater os 12k, o tão esperado, gente. Demorou tanto pra gente conseguir os 12k, mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente. Então, eu tô muito feliz, muito agradecida. Eu sei que tem canal que cresce mais rápido, tem canal que é mais devagar mesmo. Mas, de qualquer forma, eu tô muito agradecida, porque é tudo no tempo de Deus. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer os 6, né, gente. Porque nenhum canal cresce se não tiver os 6 aí do lado, né. Do outro lado, melhor dizendo. E graças a Deus, vocês têm me ajudado muito. Eu tô muito, muito feliz, muito agradecida. E pouco a pouco o canal vai crescendo. E com certeza, eu tenho fé em Deus que um dia, se for da vontade de Deus, será um canal bem grande mesmo, de 100 mil inscritos, 150. Gente, e assim, vocês estão vendo o vídeo aí, né. Já consegui receber o terceiro recebido, né, aqui do canal. O primeiro foi pro Joey, que foi o cavalinho que a Virginia deu. O segundo foi pra Vanilla, né. Foi aqueles lápis maravilhosos, que a Vanilla tanto usa, que a Fátima deu. E, lógico, o terceiro foi esse mope aqui dos sonhos, que eu tanto sonhei, né, gente. Mas, assim, se alguém quiser me mandar uma cartinha também, gente, eu vou amar. Eu amo receber cartinha, gente. Então, se alguém quiser mandar cartinha aí pra mim também. E se quiser que eu leia no canal também, eu leio com todo carinho. E se não quiser, for tímido, eu não leio, mas eu vou guardar com todo carinho. Então, bora lá pro vídeo. Se não, ainda não é inscrito, melhor dizendo, inscreve no canal. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. E compartilha o vídeo, gente. Se vocês gostam de mim, gostam da minha família, quer ver o canal crescendo, então compartilha o vídeo. Indica o canal pra um amigo, pra uma amiga, pra um parente. E vamos ajudar o meu canal a crescer. Ó. Tô meio boba indo, que é a primeira vez que eu tô usando. Depois eu pego o jeito. Agora eu vou colocar aqui, ó. E ver se eu quero bem molhado ou não, ó. Acho que pra mim já tá bom. Então, bora passar, gente. Tchau. 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 Terminei a limpeza do chão, ó. Até daqui dá pra ver o brilho. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado final, que eu ainda quero arrumar a cortina, descer as coisas. Mas eu quero falar pra vocês, gente. É a primeira vez que eu tô usando o MOP, né? Mas o que que eu fiz? Eu lavei bem o meu MOP, enxaguei bem, centrifuguei e coloquei ali, gente. Pra secar, né? Passei esse pano aqui, ó, pra secar o cabo aqui, pra deixar limpinho, né? Bem seco pra ele não enferrujar. Lavei bem o balde e deixei aqui secando, gente, ó. Aí. Agora vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro pra gente ver o resultado lá. Bom, gente, terminei todo o serviço. Tô um pouco cansada. Mas a recompensa de ver tudo limpinho é outra coisa, né, gente? Gente, eu tô com a minha sobrancelha detonada, gente, ó. Eu vou sofrer um pouco, eu tô cheia de falha, que eu mesma tirei errado, né? Aí eu vou deixar ela crescer, depois que crescer certinho, né? Vai levar um tempo aí, vou ralar um pouco. Aí eu vou em um profissional que entenda realmente, que saiba consertar a sobrancelha. Porque eu estraguei, né? Mas enfim, vou mostrar o resultado final pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu não sou de mostrar a casa inteira, de mostrar o quarto, assim. Mas hoje é um dia especial, gente. O dia que eu usei pela primeira vez o meu mope. Então, eu vou mostrar tudo. Começando pelo quarto, gente. Pelo meu quarto. Pra quem ainda nunca viu, né? Agora o banheiro. Olha, gente, eu quero mais focar no chão, né? Pra vocês verem, olha o brilho. Realmente, é como falar, o mope é vida. Deixa tudo muito limpinho, gente. E aqui, fica as coisinhas do Joe brincar no banho, né, gente? Isso aqui ele usa só no banho, por isso que fica aqui, ó. Esse copo também é dele brincar na banheira. A gente não bebe nada aqui, gente. E é isso, gente. Entrando no quarto, gente, da Vanilla. Ela ficou aqui olhando o Joe enquanto eu finalizava as coisas. Então, gente, o quarto dela ficou assim. Deu o que fazer pra me achar uma coisa verde, gente. Que combinasse com a cortina. Que eu queria hoje fazer tudo combinando, né? É, tudo verdinho, ó. Eu achei esse lençol. Lençol que, gente, é mais velho que vocês imaginam, gente. Fazer uns seis anos já que eu comprei esse lençol aqui pra ela. E assim, a visão que tem do quarto dela, pronto. Ó, gente, ó. Ficou assim, então, o quarto dela. Aí, aqui agora a sala, gente, ó. Ó o chão brilhando. Eu não canso de mostrar, gente, esse chão. Como ficou brilhando. Amei, gente. Amei usar o MOP. Dá vontade de limpar tudinho manhã de novo. Hoje sábado, né? Manhã, domingo. Ó. Gente do céu, como tá brilhando. Ih, a cozinha, né, gente? O meu outro celular tá aqui, né? Que esse um eu uso só pra gravar. Tirar ele daqui pra mostrar mais bonitinho pra vocês. Gente, eu tenho a cortina verde. Se eu quisesse combinar com os quartos, né? Mas aí, a cortina verde, eu não tenho o jogo completo. Então, eu queria colocar o jogo completo na cozinha, né? Por isso que eu coloquei o joguinho azul. Aí, vocês falam pra mim o que vocês acharam, né? Do chão também, né? Então, gente, passando pra encerrar o vídeo, né? Mais uma vez, agradecer a presença dos seis. Dizer que eu tô muito feliz de a gente ter chegado aos 12k. Essa vitória não é só minha. É dos seis também. Porque é vocês que fazem o meu canal crescer, né? Então, nunca vou me cansar de agradecer. Sou uma pessoa muito grata. Agradecer primeiramente a Deus, né? Que nada acontece se Ele não permitir. E pouco a pouco, né? O canal vai crescendo, né, gente? Tudo no tempo de Deus. E eu vou aproveitar pra mandar os beijos, né, gente? O primeiro beijo que eu quero mandar é pra Catherine, gente. Ela é uma seguidora do canal. A mãe dela também é. Eu me contei com ela aquele dia. Aquele dia que a gente foi buscar o recebido no correio. Ela pediu pra eu tirar uma foto. Eu tirei uma foto com ela, né? Porque eu sou assim, gente. Se vocês verem passar perto de mim e eu não falei nada pra vocês. Ou é porque eu não vi, gente. Que eu passou despercebido. Porque eu tô concentrada em outra coisa. Ou porque eu não reconheci. Porque eu sempre converso com as pessoas de boa. Eu sou de gritar, de brincar. Então, se você passou perto de mim e falou. Ah, eu vi você. Você não me cumprimentou. É porque eu não vi. É porque eu tava distraída. Então, esse primeiro beijo vai pra Catherine. Ela é uma seguidora do canal. Ela falou que a mãe dela também segue. Ela tem uma página, gente. É de maquiagem. Que chama Catherine Maquiupi. É só digitar aí, gente. Espero que eu tenha falado certo. Então, ó. Então, beijo, Catherine. Pra você e pra sua mãe também. Beijo pra Angela. Pra sua filha Renata. Pra sua netinha Esther. Beijo pra parecida Minune. Ignorem esse barulho, gente. Que é o meu gato que tá miando desesperada na varanda. E quero dizer, gente. Que eu amei, gente. Apesar de eu estar cansada de ter usado o MOP. É muito fácil. Muito prático. Ele deixa o chão brilhando. E a gente não se esforça tanto. Que nem quando vai passar com o rodo. Passar o pano no chão com o rodo. Então, eu fiquei muito feliz. Eu amei o resultado, gente. Eu tô encantada com o MOP. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Agradecida. Não sei nem o que falar, gente. E eu quero agradecer também a presença de todos vocês que estão aqui comigo há um bom tempo. A novos inscritos que estão chegando. Sejam bem-vindos, né? Sinta-se à vontade no meu canal. Para me dar dicas. Se quiser fazer alguma pergunta. Pode fazer que eu sempre responda os comentários. Às vezes não respondo assim. No momento que eu posto vídeo. Mas sempre que sobe um tempo, eu leio todos com carinho e respondo a todos. Gente, eu amo responder vocês. Estou muito agradecida a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.